Digamos assim. Agora reparem, a estrutura de uma bateria, tocada num conjunto, é impossível de não tocá-la no contratempo, a não ser que você subutilize o instrumento. Por exemplo, se você ficar só na tarola, você pode tocá-la no tempo certo. Como a marcha. A marcha é um ritmo dinâmico. Estão a ver? Agora, se você tocar a bateria toda, não há como, porque um sempre calha num tempo e o outro no contratempo. E normalmente a ênfase está no tempo errático. E hoje inventaram o bombo duplo. Vejam a influência que isto está a ter. Então, temos uma música que tem toda uma abordagem na sua origem com as mesmas estruturas rítmicas dos espíritos. O pai do satanismo moderno e do movimento de nova era, o seu santo padroeiro, e vários músicos têm deificado e colocado nas suas músicas. Vários músicos têm deificado e colocado nas suas músicas o nome de Alistair Crowley. Mais pessoas do que imaginamos. Há bandas satanistas que os colocam, como os Black Sabbath, têm uma música que se chama Sr. Crowley. Mas vários outros músicos têm elogiado e cantado. Bandas até ingênuas. As Spice Girls cantam a filosofia Faça o que você quiser. Eric Clapton... Como é que se chama? And Sing também cantam, mas eu estava a pensar aqui no... David Bowie faz uma grande deificação das filosofias de Alistair Crowley. Sting canta o amanhecer doirado. Starting up a brand new day. Turn the clock to zero now. E entrevistado disse que ele é fã da carta da morte de Alistair Crowley. Enfim, eu poderia enumerar-vos aqui uma série de músicos que estão intimamente relacionados com todas estas filosofias. Para não falar nos antigos, como eu já disse, os Beatles e essas coisas todas. A pregoa, rebeldia e anticristianismo. Tem como slogan sexo, drogas e... mais sexo. Porque no fundo rock and roll vimos que significa sexo no banco traseiro de um carro. Tem um foco carnal e sensorial. Agora digam-me com sinceridade. Pode uma música com esta história cultural ser adaptada e ser utilizada para adorar a Deus? Pode uma música que tem todo este background de ofensa a todos os princípios divinos mudar só a letrinha ali e agora é adaptada? E eu estava ali de satanás e agora mudo de Cristo, Cristo e agora estou a adorar a Deus? Imaginem que tem uma namorada e chega e diz assim, olha, ó João, eu trouxe-te um presente. Ah, bom, um presente. O que é que é? Trouxe-te um ursinho de pelucho. Ih, espetáculo! Eu amo ursos de pelucho. Eu sei, por isso é que eu trouxe um urso de pelucho. Ih, pá, toma, é para ti. Pega um urso de pelucho. Ih, espetacular! Mas diz aqui, António. Ah, sim, sim, é porque eu tinha oferecido esse urso de pelucho ao meu ex-namorado, mas ele não gosta de urso de pelucho e não quis. E então eu, como sei que tu gostas, ele trouxe o urso de pelucho para ti. Ah. Ah, mas estás incomodado? Eu apago aqui António e escrevemos aqui João. É basicamente isto que estamos a fazer com Deus. Senhor, olha, o diabo já usou estas músicas para desonrar o teu nome, ofender o cristianismo. É tudo contra o cristianismo. É a camisa mais usada que ele tem. A gente vai aqui mudar a letrinha e isto agora é para honrar o teu nome, Senhor. Eu chamo isso de complexo de Caim. Deus pede uma coisa, mas eu gosto mais de outra e vou tentar convencê-lo a receber outra. Cristianismo não se trata de transformar Cristo à minha imagem, mas do quanto eu estou disposto a submeter-me e a ser transformado à imagem de Cristo. Ah, mas é cultural. Cultural? Desculpem lá, mas esta é uma igreja muito atrasada. O cristianismo é muito atrasado. A bateria já existe há mais de um século. Vamos um século para nos adaptarmos à cultura? Há alguma coisa errada também aqui. Porque afinal, durante todo este tempo as igrejas estiveram a dizer que este estilo de música, o rock, inclusive está no nosso manual, que este estilo de música era do diabo. E agora parece que isso não era inspiração divina, afinal não é tanto do diabo assim. O que se passou na realidade é um fenómeno muito interessante, de decadência profetizada do cristianismo. Primeiro, considerávamos Deus como um ser transcendental, muito além de nós. Não podíamos nem olhar porque Ele podia fulminar-nos com um raio. Veio a reforma e compreendemos que Deus é poderoso, mas Ele está por nós. Com Lutero e todas essas coisas que estamos até a estudar agora no grande conflito. Mas as pessoas começaram a levar esta amizade um pouco mais além. Então Deus já não é só por nós. Ele é um Deus camarada, é um tipo fixe. Ele é o meu amigo, trato-o de todas as formas. Não é o problema de tratá-lo por tu, é o problema de tratá-lo com desrespeito. E hoje tornou-se Deus num Deus permanente. Deus é o que eu sinto, é como eu quero. Se eu me sinto bem, então esse é o meu Deus. Deus, se te sentes bem naquela igreja, vai lá, o que importa é que te sintas bem. Se te sentes bem a vir à igreja com essa roupa, traz essa roupa. O que importa, Deus quer é que tu te sintas bem. Se te sentes bem a louvar a Deus com essa música, é o que importa. Deus quer que tu te sintas bem a louvá-lo. Se te sentes bem a continuar a comer isso, continua. Deus não é tão exigente assim, Ele é teu amigo. Se te sentes bem a fazer estas atividades, faz. Amigos, estão confundidos. Isso não é cristianismo, isso é nova era. Nova era é que diz que o Deus está dentro de ti e busca o teu Deus interior. O cristianismo está a fazer uma coisa. Ele juntou o seu foco imanente com o foco carnal e sensorial do rock. Por isso é que estas músicas preenchem. Porque elas fazem o adorador sentir uma interação metafísica. Eles não querem mais um Deus que esteja lá distante. Que tenha que ter um culto racional. Que eu tenha que entender doutrinas e profecias. Eu quero um Deus que eu possa sentir. Que parece que está a tocar no meu ombro. Que eu quando vou à igreja eu sinta alguma coisa aqui dentro. E as pessoas não querem mais igrejas onde tudo se processa racionalmente. Mas a Bíblia diz assim. Deus é espírito. E importa que os que o adorem o adorem em? Espírito e verdade. Espírito, parte espiritual. Verdade, parte racional. A música que Deus quer dos seus adoradores é melodia e harmonia. Interessantemente. Ah, mas irmão, Israel era um povo bastante ritmado e tudo mais. Hum, hum, hum. Eu reparei. Nós imitamos Israel ou imitamos o céu? Ou queremos o mesmo resultado que Israel? Tantas vezes que os anjos vieram anunciar a Maria. Anunciar aos pastores. Tocar, cantar. Nunca vi o anjo baterista. Eu acho que foi expulso da banda por tocar noutro tom, não é? Interessantemente. Estamos a apontar-nos para o céu? Queremos imitar o céu ou queremos imitar o que nos agrada? Deus pede ovelha, mas eu gosto mais de fruta. Eu quero falar-vos ainda sobre mais um fenómeno muito interessante. Antes de eu entrar nesta questão do anticristo. E vamos entender porquê é que eu ponho esta palavra aqui. Eu tenho uma tia que ela gosta muito de pimenta. E quando ela vinha comer a nossa casa, trazia o frasquinho dela de pimenta. Porque a nossa comida era só azeite, sal, quer dizer, aquilo para ela não tinha sabor nenhum. E quando a gente vai comer a casa dela, a gente tem que levar o nosso frasquinho de água. Porque a comida de água, a gente não sente sabor nenhum. Eu não sei se vocês estão a ver aqui, no fundo, uma analogia interessante para o clube do Sargento de Pimenta. Quanto mais eu me habituo à pimenta, menos sensibilidade eu tenho para a comida sem pimenta. E a comida sem pimenta parece que não tem mais sabor. Se analisarmos ao longo das gerações, se pegarmos numa música rock dos anos 60 e dermos aos roqueiros de hoje... É pá, isso é fraco. E se pegarmos numa música de rock de hoje e dermos aos roqueiros, aos nossos avós, ou assim... Isto não é música, isto é barulho. Reparem que ao longo das gerações as pessoas foram cada vez mais habituando à pimenta. E o que acontece com as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, ou seja, são jovens... O que acontece com essas pessoas é que elas cresceram num berço e numa cultura de rock. Onde não podiam ouvir na igreja porque o ancião dizia que não era para um cristão ouvir aquele estilo de música. Iam para casa e ouviam. Ouviam na igreja os hinos e iam para casa e ouviam o rock. E o seu paladar musical foi aos poucos e poucos habituando-se à pimenta musical. E hoje quando ouvem... Breve virá, breve virá... Isto não tem piada no meio, tem que ser... Breve virá... Breve virá... Agora esta música toca-me. Vocês já repararam que a pessoa começa a ouvir essa música e chega a um ponto e diz... Olha, a música foi crescendo, crescendo e chegou um momento que ele estava num clima que estava por si, que Deus estava mesmo ali. Será que Deus estava no princípio ou só chegou naquele momento? Se Ele estava no princípio, porquê é que eu só senti naquele momento? Porque o que eu estou a sentir é apenas uma emoção, uma sensação. Porque aquilo está a estimular o meu lado carnal e sensorial. E eu não me estou a perceber. Só que há uma coisa. Este tipo de batidas estimula a produção hormonal. E produção de adrenalina e hormonas sexuais é viciante. O que as pessoas começam a ter é um vício no prazer e na sensação que essas músicas causam, que o inário já não causa. Que a música normal, sem pimenta, já não causa. E porquê é que isso se passa? Porque não é possível enganar os escolhidos se eles continuarem a ter um culto racional. Eu preciso que o cristianismo, pensa o diabo, que o cristianismo seja emocionalizado. O que é que diz lá? Nos últimos dias serão mais amantes do quê? Dos prazeres do que de Deus. Ou seja, as pessoas querem uma religião que lhes dê prazer. Que sejam servidas. Não vêm aqui para servir a Deus. Elas vêm aqui para se sentirem bem. Porque elas estão habituadas a extasi em todo lado. Elas assistem filmes que lhes dão emoções e se sentem bem. Elas comem fast food que lhes dá emoções e se sentem bem. Elas ouvem música lá fora que lhes faz sentir algo. E elas não conseguem vir para adorar o Senhor e ouvirem apenas uma música que tem que pensar em Deus. Projetar-se e levar-se espiritualmente para Deus. Elas precisam sentir isso. Eu sei do que estou a falar. Eu ainda estou em desintoxicação rítmica. Eu gosto de usar a expressão era viciada em ritmos porque eu não sou mais dominado por isso. Mas muitas vezes começo a ouvir uma música normal sem dar por isso. Já estou ali e a minha esposa tem que me dar assim umas cotoveladas para eu cair na real. É como um fumador que deixou de fumar mas ainda tem os pulmões que precisam de ser limpos. Anos são precisos. Só que a juventude e muitos dos que estão agora a chegar à idade adulta que eu tenho visto em uns metaleiros já com 40 e tais anos de idade carecas e cabelo comprido aqui metaleiros não é assim que se diz aqui. É metaleiros? Quem ouve essas músicas pesadas? E... o que se nota é que essas pessoas de toda esta cultura elas têm esta pimenta entranhada no sangue. Agora uma pessoa que é viciada em uma substância ela tem duas hipóteses. Ou ela diz não eu não sou viciado quando eu quiser eu paro. Isto não me domina. Já ouviram essa conversa? Não, eu já parei de fumar muitas vezes. Não é? Só cada vez que acendo um cigarro volta a fumar. Ou elas admitem que têm um problema e buscam solução. E agora temos dois caminhos. Ou compreendemos que o motivo porque determinado tipo de hinos não nos toca é porque estamos hipnotizados dessensibilizados pela pimenta viciados numa substância viciados numa promoção hormonal ou não admitimos isso e queremos transformar toda a música da adoração e do cristianismo. E esse é o objetivo do inimigo. Eu quero dizer-vos o seguinte temos a tendência de pensar que as pessoas das outras igrejas são todas burras estúpidas desculpem a força destas palavras mas essa é a ideia. Já pararam para pensar ou para analisar doutrinas de outras igrejas eu tinha encontros como disse com testemunha javá com mórmonos com estudos bíblicos e uma vez fiz um acordo com umas jovens mórmonos que vinham a nossa casa nós íamos partilhar o que acreditávamos sobre o plano da salvação e elas iam partilhar connosco e essas jovens fizeram uma exposição do plano de salvação delas na crença delas os meus pelos do braço ficaram todos arrepiados porque aquilo fazia todo o sentido e se eu não conhecesse a mensagem eu teria acreditado na hora porque estava muito bem encaixado as doutrinas falsas saem todas da mente do diabo e não são doutrinas que só enganam alguns reparem enquanto nós pusemos a nossa ênfase na palavra será difícil sermos enganados Lúcifer Satanás apareceu como um anjo de luz apareceu como se fosse Lúcifer ali mas Jesus não foi lá por ilusões ou por achar ele foi logo para a palavra só que eu acho muitas pessoas dizemos assim olha estou a mostrar aqui o estado dos mortos tal, tal, tal faz sentido estou a mostrar aqui tal olha todas as doutrinas da tua igreja fazem sentido mas na tua igreja parece que eu não sinto a presença de Deus não sinto o Espírito Santo as pessoas querem tomar decisões pelo que sentem e eu quero que entendam que isto não são só as pessoas de fora infelizmente a maior parte de nós não sabe ouvir a resposta de Deus só recorre como falámos aqui no outro dia a sinais olha eu acho que as coisas as oportunidades estão a se abrir para quem então acho que é isso que Deus quer e fica muito fácil para o inimigo enganar muitos adventistas assim porque eles querem sentir uma emoção forte uma sensação forte olha algo me diz que é para ir para ali em vez de terem a base na palavra o que está a acontecer com o cristianismo é uma tentativa de mudança do seu foco do lado racional do culto racional para o culto emocional estas músicas elas mexem muito mais connosco porque estamos viciados nelas e eu queria que entendêssemos o seguinte para chegar a um falso Cristo primeiro tem que ser instalado um falso cristianismo e o falso cristianismo meu amigo é sempre a contraposição da verdadeira se Deus diz que quer ser adorado em espírito e em verdade o inimigo vai escolher uma forma que tem a ver com o lado físico e o cristianismo está-se a tornar algo novamente metafísico algo que tem que ser sentido eu coloquei alguns aspectos importantes primeiro aspecto importante inversão do ritmo ênfase errática marcação errática ênfase corporal e sensorial semelhante ao que o rock causa o rock não foi feito para ser ouvido ele foi feito para ser sentido curtido é uma emoção uma vibração como falámos já aqui é necessário uma exteriorização física mensagem doutrinária fraca e emocional começa a perder-se a ênfase na parte do conteúdo existem aquelas músicas que eu chamo música romântica para Deus não é eu costumo dar alguns exemplos esta música não é de ninguém fui eu que fiz é só para mostrar o que eu estou a dizer dou em brasileiro porque eu faço esta palestra mais vezes no Brasil mas aquele tipo de música você é tudo para mim meu amor tem fim a minha vida sem você não vale nada e no fim pode pôr João, Maria, José ou Jesus estão a ver porquê? porque nós gostamos destas músicas e não vou perguntar uma coisa sinceramente se eu vou oferecer um presente à minha esposa eu vou pensar no que eu gosto ou no que ela gosta não é? eu não vou chegar oh, então vermelho mas sabes que eu não gosto ah, querida vermelho é lindo eu comprei este vestido vermelho eu acho lindo vermelho mas eu acho lindo se eu vou oferecer um presente a Deus vou pensar no que ele gosta ou no que eu gosto só ele é que não tem direito reparem egocentrismo começa tudo a ser voltado para o eu eu quero sentir Deus eu quero ser servido por Deus e o louvor show o louvor negócio começa a ser toda uma carreira o êxtase sensorial o barulho toda a dinâmica eu quase que me sinto um pouco deslocado até de falar de algumas destas coisas aqui em Portugal mas eu sei que vem aí esse tsunami e que esse tsunami ele tem um fator no princípio ele parece uma coisa inofensiva e parece que as pessoas que resistem elas são apenas mente quadrada mas é um uma viagem que tem um destino certo e o destino é um rumo certo é um